Oiê, tudo bem com vocês? Espero e desejo que sim. Comigo por aqui está tudo bem, graças a Deus. E se não tiver por aí, não se preocupe, tudo vai ficar bem, porque é assim que o Nosso Senhor quer, né? Que todos nós estejamos muitíssimo bem. Meus amores, hoje é dia de vídeo aí pra vocês, dia de vlog, dia de produções de produtos de onde? Lá do Cerqueiras Armarinhos, isso mesmo. O que eu vou mostrar pra vocês aqui, vocês adquirem aí no Cerqueiras Armarinhos, o WhatsApp deles vai estar passando na tela ou na descrição do vídeo. É uma loja hiper, mega completa e situada em Santo Amaro, em São Paulo, mas entrega pra todo o Brasil via correios, tá? Então, onde correio entregar, sua mercadoria vai chegar. Meninas, eu estou totalmente sem paninhos de boneca lá na feira. E aí, eu peguei aqui, separei 15 paninhos, eu já iniciei um pouquinho essa produção. Claro que vocês vão ficar comigo aí até o final e vocês vão ver detalhadamente cada paninho que eu fiz e se eu conseguir fazer os 15 paninhos ou não, tá? Eu estou sem nenhum lá na feira, então eu preciso produzir nem que seja 10 pra deixar na pronta entrega. Eu tenho uma mania do número 10, que só é Jesus. Mas deixa eu dar uma dica logo aqui de início, mostrar pra vocês o que é que eu estou fazendo com as bonequinhas, que a minha sainha não vai cobrir o bracinho. Gente, olha só, que sirva de dica aí pra vocês. Eu fiz uma florzinha, eu acho que ficou muito grande essa flor, pra dar a sensação aqui que a minha lindona tá segurando tipo um buquê de flor, sabe? Porque eu estou fazendo outra dica que eu vou falar pra vocês, meninas. Pra que adianta a minha produção, né? Eu estou fazendo o mesmo modelo de sainha, só tá diferenciando o tamanho, porque cada boneca tem uma medida na cintura, então você tem que se atentar aí na hora que você iniciar, tá? Essa sainha aqui, eu tenho um passo a passo dela, não é criação minha, mas eu gravei uma videoaula, várias artesãs também já fizeram. Eu vou deixar o link pra vocês aí do meu passo a passo, tá? Então, por exemplo, pra essa boneca aqui, ó, lá na videoaula eu inicio, se eu não estou enganada, com 21 correntinhas, porque eu estou fazendo com a boneca Esther, tá? Já pra cinturinha dessa aqui lindona, eu fiz com 13 correntinhas, mais 3 pra virar e volta na quinta, tá? Então, ela dá aqui no meio, ó, um total de 4 lequezinhos, e no passo a passo, com 21 correntinhas, dá 8 leques, tá? Então, ela fica uma saia maior. Então, como eu fiz essa saia aqui bem estreitinha, ó, você observa que ela não vai até o bracinho. Então, para tampar aqui a mãozinha, pra não ficar solta, eu estou fazendo essas florzinhas nas bonequinhas. Eu colei ela aqui com cola de silicone, depois eu vou dar uns pontinhos na hora de eu costurar a sainha, tá? E também, meninas, eu estou fazendo com fio de polipropileno, que vocês também vão encontrar no Cerqueiras Armarinhos, e também com linha de algodão. Vai ter algumas bonecas aqui que vai estar só na linha de algodão. Essa aqui, por exemplo, ó, está com a mistura de fio de polipropileno com a linha Anne, ó. Então, eu coloquei as duas juntos, deu super certo. Pra fazer as sainhas, eu estou trabalhando com a agulha número 2, tá? Algumas sainhas, meninas, alguns panos de boneca, além da sainha, vai ter um barradinho aqui embaixo, tá? Na hora que eu fizer o caseado, ó, as que ficarem curta aqui, eu vou fazer um barradinho. As que não ficarem curta, eu não vou fazer. Como, por exemplo, essa aqui, ó, que a sainha já está colada aqui, falta só costurar, porque eu colo e depois eu costuro, tá? Olha essa aqui, que linda que ficou. Essa está quase pronta. E eu vim trazer aqui pra mostrar pra vocês. Essa aqui, meninas, como eu falei, é a mesma saia, ó. É a mesma saia, porém, essa aqui está igual a videoaula, porque a cintura dessa boneca, ela é igual a da Esther, na largurinha, tá? E eu gosto de fazer a saia de acordo com a cinturinha. Eu não gosto que fica sobrando aqui saia, sabe? Porque se você fizer todas, por exemplo, se eu fizesse a da outra boneca nessa mesma largura, ia ficar sobrando saia na lateral. Eu, particularmente, não gosto. Então, eu sempre tô... Na hora que eu inicio fazer, eu tô com o meu poninho do lado, porque eu inicio as correntinhas medindo na cinturinha. E aí, ó, como eu fiz, ela ficou com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Seguindo a videoaula, ela fica com oito leques na sainha. Essa aqui, por exemplo, a sainha desceu, tá vendo? Ficou descida. Então, essa aqui eu não fiz, não vou fazer o barradinho. O caseado, meninas, olha que caseado lindo. Esse caseado é super fácil de fazer, super rápido. É o caseado moldura, que você vai encontrar o passo a passo lá no canal da nossa Eterna Nath, né? Da Criarte Crochê Natália. Tá lá disponível a videoaula dela. E foi através da videoaula dela que... Que eu fiz esse caseado, tá? E eu vou fazer em todas elas, eu vou fazer esse caseado. Aqui embaixo eu não fiz, ó, o moldura. Ó, aqui embaixo eu não fiz, tá vendo? Porque algumas aqui eu vou fazer o barradinho. Essa parte de baixo aqui da saia eu não colo nem costuro. Somente as laterais e a cinturinha. Então, eu vou dar continuidade aqui. Daqui a pouco eu volto mostrando pra vocês uma a uma. Mas eu já vou dar um spoiler aqui das minhas rainhas que já estão prontas, ó. Essa aqui, por exemplo, tá toda no fio de algodão. Essa também. Eu tenho aqui a rosinha. Então, eu volto com vocês já toda aplicadinha nos meus panos. E mostrando pra vocês detalhadamente, tá? Ó, tem de vários tamanhos. Então, daqui a pouco eu volto aí com vocês. Três, voltei aqui com vocês, tá? Eu não produzi todos os paninhos que eu mostrei pra vocês aí na abertura do vídeo. Eu só consegui até o momento finalizar cinco paninhos. Mas eu já tive que vir correndo mostrar pra vocês. Por quê, gente? Porque eu tô precisando colocar ele em exposição, tá? Então, eu tô com medo de eu vender, né? E não mostrar pra vocês no vídeo. Eu vou tirar aqui que eu vou tentar mostrar um a um, tá? Eu... Depois eu vou produzir os outros. Aí eu vou fazer uma nova abertura, não sei, aí pra vocês. Pra vocês acompanharem, tá? Deixa eu começar por esse aqui, que vocês já sabem, né? Que é a cor preferida da Polly. Gente, eu tô gravando à noite. Então, me perdoe aí a sombra, tá? Que vai tá fazendo aí pra vocês. Mas é necessário que eu grave agora, nesse momento. Como vocês sabem, todos os produtos aqui utilizados são do Cerqueiras Armarinhos. Parceiraço aqui do canal. Gente, não esqueçam. Quando vocês forem fazer a comprinha de vocês no Cerqueira. Mesmo que não seja a primeira compra, sempre digam que vocês viram aqui através do meu canal, tá? Por quê, gente? Porque aí você vai tá me ajudando a fidelizar a parceria. Eles vão entender que os meus amigos inscritos continuam comprando com eles, tá bom? Então, sempre que você for fazer a sua comprinha, fala lá. Ah, eu conheci vocês lá no canal da Polly. Tô vindo através da Polly, tá bom? Meninas, eu fiz um barradinho aqui embaixo. Eu não segui passo a passo. Fiz um barradinho bem simples. Trabalhei com a linha de polipropileno. Lá no Cerqueira você encontra linha de polipropileno e também fio de algodão. Em alguns paninhos aqui, eu utilizei o fio de algodão, tá? Eu ainda não... Como eu falei, eu não segui passo a passo pra fazer esse barradinho e não tenho aula, tá? Se vocês quiserem, depois eu gravo esse passo a passo pra vocês aqui, que é bem rapidinho, tá? Mas essa sainha aqui, tem várias pessoas no YouTube que já gravou o passo a passo. Eu também gravei e eu vou deixar na descrição pra vocês aí a videoaula dela, tá? O caseado, eu utilizei o caseado Moldura lá do canal da Nath. Depois, quando eu tiver um tempinho, eu vou gravar ele pra vocês, tá? Lá do canal da Nath, eu vou deixar o link aí pra vocês. E ficou simplesmente perfeito, gente. Esse caseado, ele é maravilhoso. Na boneca, que acho que essa aqui é a boneca Laura, ficou muito linda essa combinação de cor aqui do azul royal com o branco. Esses panos de prato, meninas, com o barradinho aqui embaixo, maior, com a sainha, eu vou estar vendendo a R$25,00 lá na feira, tá? Normalmente, eu vendo pano de prato de boneca a R$20,00, mas ele não vem com o barradinho embaixo. Então, esses que tem o barradinho, eu vou estar vendendo a R$25,00. Agora, eu vou mostrar pra vocês esse aqui, que ficou simplesmente um espetáculo de charmoso. Esse pano aqui, gente, essa pintura aqui, já é uma pintura à mão. Ele é diferente da boneca Laura, da boneca Nath, que vocês têm o costume de ver, tá? Sempre que o Cerqueiras me manda alguns panos de bonequinha pintado à mão, eu tô procurando a etiqueta. Eu acho que eu tirei. Acho que eu tirei a etiqueta dele quando eu tava confeccionando o caseado. Também utilizei o caseado moldura. Esse aqui é o paninho da Magali, né, eu acho. Eu fiz a mesma sainha, só que eu fiz ela menorzinha, ó, porque o tamanho era menor. E aí, eu fiz um barradinho também, bem simples, na cor vermelho, com amarelo ouro, do fio de polipropileno, pra estar combinando aí com a sainha. E mais um aqui do fio polipropileno, gente, que é essa lindona aqui, gente. Que perfeita essa boneca. Ela é uma negra, uma índia. Negra não, ela é uma índia, né? Maravilhosa aqui, com o tom de amarelo. Olha que perfeita que ficou. Também utilizei aqui o caseado moldura. Acho que eu utilizei o caseado moldura nos cinco paninhos, ó. Fiz a sainha. Gente, essa sainha, ela é a mesma, tá? Quando eu tô trabalhando, assim, em produção, nas coleções, eu gosto de sempre buscar trabalhar a mesma peça, porque aí agiliza o meu trabalho, tá? Então, eu fiz a mesma sainha. A diferença é que é só aqui, ó, no início, porque cada boneca, ela tem a sua cintura, né? Umas é mais fininha, outras é mais larguinha. Então, você tem que se atentar aqui no início da quantidade de correntinha. Você vai fazendo e medindo aqui na cinturinha da sua boneca. E ficou um espetáculo de lindo, ó. Esse aqui já não tem o barradinho, tá vendo? Só que eu vou vender no mesmo valor, porque ficou muito lindo. Essa boneca é uma boneca nova aqui pra mim, na minha exposição. E aí, eu vou tá vendendo no mesmo valor de 25 reais. Eu acredito que as minhas clientes vão gostar. E da mesma boneca, eu tenho ela na cor vermelha, que não pode faltar, né, meninas? Não pode faltar, meus amores, ó. Que linda que ficou no vermelho. Já aqui no pano vermelho, meninas, eu trabalhei com a linha de algodão, tá? Eu utilizei a linha Anne na cor vermelha e na cor branca. E também, meninas, vocês encontram a linha Anne no Cerqueiras Armarinhos, tá? Lá é hiper, mega completo. Você entra no WhatsApp, você vai à procura de algo pro seu artesanato, você vai encontrar tudo que você imaginar no Cerqueiras. Então, não tem o porquê você sair do WhatsApp sem fazer a sua compra por total, tá? Você pode comprar os seus panos, as suas linhas, as suas agulhas. Enfim, entrega tudo no conforto do seu lar, na comodidade da sua casa. Então, aqui, ó, eu fiz também o mesmo barradinho bem simples, vermelho e branco, pra poder combinar aqui com a sainha, ó. Esse aqui é a mesma do amarelo. No amarelo eu não fiz o barradinho, já no vermelho eu fiz. Ó, que lindo que ficou. Vocês sabem que eu colo a minha sainha e depois eu venho e costuro com a linha invisível para artesanato, tá? E ficou maravilhosa essa índia com a sainha no vermelho. E por último, não menos importante, também com a nossa linha de algodão, com a linha Anne, na cor laranja. Eu fiz essa lindeza aqui que ficou toda delicadinha, com a cor laranja e branco, ó. E o mesmo barradinho, bem simplesinho. Então, duas carreiras de ponto tela e, no final, uma carreirinha de leque com picô, que ficou simplesmente perfeito, tá? Então, o que eu quero falar pra vocês nessa produção aqui de cinco panos de prato de boneca? Gente, você pode, sim, trabalhar nesses panos de boneca, tanto na linha de polipropileno, quanto na linha de algodão, tá? O que a sua criatividade e o seu bolso permitir, você pode estar usando e abusando da sua criatividade. Lembrando que eu vou deixar o contato do Cerqueiras Armarinhos aí, na descrição do vídeo. E também vou estar deixando a videoaula da sainha que eu gravei já pra vocês. E os barradinhos depois eu trago passo a passo pra vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, fiquem aí todos com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!